E aí, rapaziada! Tô aqui gravando mais um vídeo pro meu canal do Youtube Tô aqui na roça da minha avó, gente, caminhando Olha, tá fazendo muito sol A casa ali tá... ela já foi construída Só que... o meu vizinho, ele é eletricista Ele ali tá botando as lâmpadas, esses negócios, os fios Oi, gente, eu quero mostrar aqui um pouco da roça da minha avó Gente, Raquel Ela vai ajudar o meu avô a cavar ali Que tá fazendo esgoto Gente, tudo aqui foram eles Menos aquela casa ali Que eles contrataram um pedreiro Contrataram Esse vídeo aqui não vai ser muito longo Porque a roça é esse quadradão todo Esse aqui tudo, ó Vocês tão vendo? Minha avó tá ali Com meu avô A roça, minha avó, ainda tem mais área pra lá Tem mais área pra lá, mas... Lá ainda não tá sendo utilizado Só tá por aqui É... Aqui tem um milharal, olha Milharal muito Já tá tendo até... Antigamente o povo chamava isso aqui de boneca Isso aqui, o milho Esse milho Eles chamavam isso de boneca Ó, quantas boneca Aí eu aprendi e chamam Também, né? De zero Minha avó tá ali Desculpa se a gravação estiver um pouquinho ruim É porque... Eu não sei gravar muito bem Eu ainda tenho que pegar a manha disso E esses dias eu não tô postando vídeo, gente Eu só posto vídeo... Eu não posto vídeo diariamente Porque... Como é que é mesmo? Quando eu lembrar a palavra eu volto Lembrei, galera Eu ainda não sei editar os vídeos Porque tá editando a minha irmã E ela não edita diariamente Ela só edita de vez em quando É... Aí eu quero saber editar Porque aí eu posto os vídeos diariamente Aí eu acho que... Quando eu souber editar Acho que todo sábado vai ter vídeo Quando eu souber editar Que eu quero saber editar, gente Pra eu postar vídeo diariamente Assim, todo sábado Aí se eu quiser eu... É... Gravo mais vídeos na semana Tipo assim, se bateu a meta de inscritos Aí é o que, gente Tava andando Trouxe muita coisa legal aqui Tô gravando esse vídeo aqui Em uma época de São João Trouxe bombas Um monte de coisa Tô se bomba de estourar É... Um bocado de coisa Bomba de estourar Bolo É... Amendoim Amendoim é mesmo? É... Amendoim Olha só, gente Ainda tão... Não sei pra que serve essa areia Aqui tá a Kombi do meu avô E aqui, gente Tá a minha bicicleta Eu tenho a bicicleta Essa aqui Essa preta Minha sombra ali É... E é isso, gente O negócio da minha avó Tá quente hoje Tá em época de chuva, né? Mas tá quente Olha que solzão, galera Tô fazendo Que eu vou ficar todo fritado Eu tô aqui andando Tô indo ali mostrar mais milharal Vou dar a volta Que... Quero mostrar pra vocês Que tá tudo em volta Aqui assim Desculpa, gente Que a gravação tá pouco ruim É que eu não sei gravar E ela fica tremendo Aí quando eu ando Ela treme Aí não tem como Eu também quero investir No meu canal Trazendo conteúdo E o que eu mais gosto De trazer pro canal É game Game É game Game eu sou... Assim Gosto de gravar vídeo Pra canal de YouTube De game Só que... Eu ainda não sei editar Como eu disse No início do vídeo Quando eu souber editar Eu... Nossa, gente Solzão forte Continuando o assunto Quando eu souber editar Eu... Comecei a postar vídeo De game Lá... No aplicativo massa Trazer conteúdo Olha o Nico ali Naquela árvore Não sei se vocês Estão conseguindo ver Mas se vocês tirarem o print Desse momento Aumentar pra aquela árvore ali Vocês vão ver o Nico Mas tem que aumentar bastante Nico Pra quem não sabe É tipo um macaco Pequeno Lá na casa da minha avó Ficam uns Nico Por lá E é isso aqui Gente Acabei de passar Pelaquele Minha geral Que tava antes Tem um cacto ali Um cacto Gente É o Spike Ali do Brawl Stars Porque eu não tô mais gravando Vídeo de Brawl Stars Porque eu tive que trocar De celular Aí não pude mais gravar Vídeo de Brawl Stars Porque eu perdi a... Quer dizer Eu não perdi a conta Ela ainda tá Nenhum celular Que não trava Mas só que a Supercell Não tá mais mandando um e-mail Pra botar nesse celular Minha mãe Minha mãe ali conversando Ali atrás Minha avó É aí, gente Não vou mais trazer Vídeo de Brawl Stars Porque eu iria ter que iniciar Uma conta do zero Eu vou gravar Vídeo de outros games Free Fire Isso quando eu souber editar, gente Eu ainda perdi Minha conta do Free Fire também Tô aqui em outro mineral, ó Gente, aqui tem muita boneca Boneca vocês sabem Que eu disse lá no início do vídeo Tem gente Minha mãe conversando lá atrás Aqui Já achei uma boneca Isso aqui, gente É chamado de boneca Esse é o cabelo E aqui é o corpo Boneca fina da Disney Deixa eu ver o vídeo aqui rapidão Deixa eu ver só Os milhos estão crescendo Aqui, gente É um lugar assim Pra mim é especial Porque eu amo milho Milho pra mim É minha paixão Só que quando eu como milho Assim, exagerado Eu enjoo Eu enjoo Tipo uns dois milhos Eu já tô enjoado Mas eu amo milho Ainda mais aqueles milhos Que a gente compra lá no supermercado Que vem na latinha Eu amo É meu milho favorito Não é o natural Mas é Pó E continuando Aquelas bonecas Existe uma lenda Que essas bonecas Quem arrancasse três bonecas daquelas Aquelas bonecas ali são os milhos Quem arrancasse três daquelas bonecas À noite Sempre iria dar vontade de ir ao banheiro Três vezes Pra fazer o número um Sempre iria dar Três vezes Uma hora Três horas da manhã Na segunda vez Três e meia Na terceira vez Quatro horas E quando ela deitasse na cama Que ela fechasse os olhos Uma vez Ela ia para o sete além Tipo isso Ela ia para o sete além Tipo isso É Uma lenda Criada por Eu Gente Ué Tem um bicho no meu cabelo Eu senti alguma coisa E é isso gente Oito minutos Bateu o vídeo Deu nove Espero que vocês tenham gostado Não foi aquele vídeo Bem de qualidade Que eu falei no início do vídeo Que eu não sei gravar direito Fica temendo Eu sempre abaixo a câmera Aqui assim Aí Tem que deixar assim É isso Não sei se vocês vão gostar do vídeo Que eu ainda não sei direito E Tchau